Olá seja bem-vindo ao canal do LED para tecnologia Matrix LED OLED melhor visibilidade iluminação mais precisa a Audi está constantemente construindo vantagem tecnológica com os faróis e lanternas traseiras de seus veículos as formas dos elementos de iluminação altamente funcionais na Audi vão usando o LED as tecnologias Matrix LED digital e OLED digital elas dão expressão ao conceito Worsprung ou abrindo o caminho e poderiam digitalizar e até mesmo personalizar muito mais no futuro tecnologia de iluminação Audi que 5 a tecnologia da iluminação está ficando cada vez mais eficiente precisa os faróis de LED nos quais diodos emissores de luz funcionam como fonte de luz proporciona uma forma mais precisa de iluminação que as lâmpadas de xenônio ou halogênio eles também garantem melhor homogeneidade do farol e consequentemente design e iluminação distintos garantindo um visual impressionante ao veículo a marca com as quatro argolas interligadas introduziu o farol de LED pela primeira vez em um Audi R8 em 2008 Além disso os faróis de LED tem maior nível de eficiência que são faróis com lâmpadas convencionais tais como aqueles que usam xenônio ou halogênio e maior alcance no farol alto se os faróis de LED iluminam a escuridão os olhos do motorista demoram mais tempo para ficar cansados por isso a 5.500 Kelvin a temperatura da cor da luz LED é semelhante a da luz do dia tecnologia de iluminação Audi R8 o próximo passo evolucionário leva a forma dos faróis Matrix LED digitais tais como aqueles disponíveis de forma opcional no Audi e-tron Sportback eles podem produzir uma ampla gama de cenários de iluminação em diversas situações inclusive a iluminação da via criando um tapete de luz de até 50 metros que se ajusta de forma dinâmica quando o carro troca de faixa a luz de orientação integrada mostra a marcação da posição do veículo e onde ele está localizado na via essas duas funções dos faróis Matrix LED digitais vão além das funções do farol Matrix LED que já contam com farol baixo luz para cidade estrada e luz de curva corneira em light e o ajuste do feixe de luz com máxima precisão para que outros usuários da via não fiquem ofuscados pela luz do farol a tecnologia dmd dispositivo micro espelhado digital do inglês digital micromirror device no farol Matrix LED é fascinante cerca de um milhão de micro espelhos montados em um pequeno chip são movidos em uma média de até 5 mil vezes por segundo usando impulsos eletrostáticos para gerar vários cenários luminosos por meio dos três LDS tecnologia de iluminação Audi e Tron Sportback a tecnologia OLED é o futuro da iluminação o caminho para o futuro no entanto está sendo iluminado pela tecnologia OLED da Audi ela foi usada pela primeira vez em 2016 nas luzes traseiras do áudio Twitter RS3 a tecnologia OLED da Audi leva a precisão e homogeneidade da luz traseira para um novo nível de desenvolvimento isso se deve ao fato de diferentemente dos LDS que são pontos de fontes de luz os LDS diodo orgânico emissor de luz são fontes de luz de superfície já que o LED gera a luz diretamente em sua própria superfície não há necessidade de guias de luz ou refletores para distribuir a luz diretamente o que melhora a eficiência e o peso a luz do OLED alcança um alto grau de contraste e pode ser suavemente reduzida e dividida nos menores segmentos que oferecem a possibilidade por sua vez de serem ajustados em diferentes níveis de brilho isso cria possibilidades nunca antes imaginadas para um design de luz personalizável com alta precisão e incrível variabilidade tecnologia de iluminação Audi Twitter RS a Audi está digitalizando a luz traseira no novo Audi Q5 os clientes têm a opção de desfrutar da última geração da tecnologia OLED o Audi Q5 é o primeiro carro do mundo a apresentar luzes traseira com a tecnologia OLED que permite aos clientes escolher entre três configurações de luz traseira além disso as sequências de luz dinâmica das funções coming home e living home podem ser programadas para cada assinatura pessoal outro destaque é o sistema de detecção 5 de proximidade se o usuário da via se aproximar de um Audi que cinco parado dentro de uma distância de dois metros todos os segmentos OLED são ativados como forma de alerta quando o Audi que cinco começa a se mover eles voltam automaticamente a luz de configuração original as luzes traseiras do Audi que cinco viram uma forma de display na face externa o que pode nos dar muitas opções e possibilidades diferentes no futuro no que diz respeito ao design personalização e comunicação a funcionalidade de luz deve ser ainda mais estendida na Audi no futuro próximo faróis que projetam símbolos na via para alertar outros usuários de perigos como o risco de derrapagem ou um acidente fazem parte dessa visão futura da mobilidade praticamente não há limites quando se trata de design de luz regulamentações legais determinam o que é possível nesse aspecto por enquanto obrigado por assistir se gostaram do vídeo pode deixar o inscreva-se e o like isso nos ajudará muito até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí